Uma coisa, qualquer coisa, é só pedir. Pode me emprestar uma daquelas coisas? Ah, isso sim é que é vida. Ah, Perry, o ornitorrinco, que surpresa inesperada. E quando eu digo inesperada, é porque é completamente inesperada. Eu, doutor Heinz Dufenshmirtz, cobrei todo o litoral leste com folhas de metal. E quando eu puser meu imã gigante perto da minha engenhosa lente de aumento magnética, levarei o leste para a direção oeste e conseguirei reverter desta forma a rotação da Terra. Você pode estar se perguntando por que ele faria isso ou o que ele poderia ganhar com isso. Ora, deixa eu responder, dizendo que ainda não consertei todos os defeitos. As folhas de metal custaram caro. Mas mãe, eles estão construindo mesmo e é enorme. Vinícius e Ferb apresentam a montanha-russa mais radical do mundo, aberta. Mãe! Vinícius e Ferb tem uma montanha-russa. Será que deu desconto com o cartaz? Vamos levar. Olha aqui, viu, 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 viu? Eu disse que eu não tô maluca, eu te disse! E eu digo que você está maluca. Eu já entendi, Kent, se nenhum maluco gritaria com uma coluna. Vou estar na sessão de laticínio se quiser gritar com algum queijo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, crianças de todas as idades. Eu apresento a vocês o espetáculo mais importante da Terra. A melhor... ...montanha-russa... ...do mundo! E aí, quem vai primeiro? Pra prender o cinto, coloquem a ponta da fivela. Pra soltar, apertem e puxem. Opa! Ah, vocês entenderam. Era só isso. Boa diversão. Assinaram um termo de responsabilidade, né? Calma, gente! É de borracha! Olha, agora vem o ar! Quando eu tiver meu dinheiro de volta, eu vou poder comprar um monte de prédios de frente para o mar. E aí, então, depois vender pelo preço... Ah! Você errou! Agora você chegou atrasado. Trema na base e observe imóvel, enquanto as inimagináveis forças eletromagnéticas puxam o litoral leste, revertendo desta forma a rotação da... Ué, não funcionou, por quê? E agora nós temos uma bola de duas toneladas de folhas de metal voando a 300 km por hora diretamente pra nós! Rápido! Temos que tirar uma de trás da lente de aumento antes que seja tarde demais! Eu sei que o cartão de fidelidade está aqui. Eu sempre carrego, mas minha bolsa parece um campo de guerra. Sabe como é que é? Opa, 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 olha! Mãe! Mãe! Não adianta! Não adianta! Estamos fritos! Você conseguiu! Você nos salvou, o Péro e o Vitorrico! Você vai se dar mal!